Prefeito Leonardo Paranhos, estou aqui passeando de ônibus, aliás, é a última vez que passeou de ônibus, faz tempo? Faz tempo, eu fiz uma viagem como essa quando nós tivemos o primeiro exemplar, acho que foi 2019, 2020, e nós tomamos a decisão que íamos iniciar um processo para aquisição, mas foi uma viagem como essa aqui, estou muito feliz hoje. Certo, é uma aquisição que é um primeiro passo, Cascavel pretende adquirir mais ônibus como esses? Sim, é um primeiro passo, mas um pouco audacioso, porque nós estamos falando em 10% da frota, normalmente a cidade, por exemplo, de São Paulo tem 1,8%, o início deles, nós estamos começando com 10%, são 15 ônibus dos 150, e o projeto do município é para que nos próximos 10 anos a gente consiga ter toda a frota. É um planejamento apertado, tem que ser levado a sério, mas é possível fazer. Paranhas, hoje o município ele subsidia, olha, o diesel e mais alguns itens da tarifa técnica, o passageiro ele paga 4,50, mas a técnica está mais de 7 reais. O ônibus elétrico ele vem com esse subsídio já, vai parar de sair dinheiro do caixa da prefeitura, essa é a ideia mais ou menos. É, Fernando, porque veja, nós tivemos um grande problema em transporte em todo o Brasil, a gente vem há 10, 12 anos perdendo passageiros. Em 2017, quando entrou os aplicativos, nós tivemos uma queda de 9% dos usuários. Com a pandemia, o desastre total, nós perdemos muita gente e muitos não voltaram para o sistema. Com isso, menos passageiro, a passageira fica mais cara. A partir da pandemia para cá, nós começamos a subsidiar por parte da tarifa, que é para não quebrar o sistema. E o que estamos fazendo agora? Ao comprar os ônibus, disponibilizar para as empresas, nós não aceitamos, evidentemente, que elas vão para a planilha. A empresa deixa de fazer o investimento, portanto, ela não pode inserir esse valor na passagem. Com isso, a gente acaba barateando um pouco mais a passagem e esse é o nosso grande desafio. Obrigado. Uma entrevista diferente aí com o prefeito Paranhas dentro do ônibus dessa vez. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço.